Jornal da Manhã. Agora, tá começando o programa Reggae Sound. Reggae Sound. Reggae Sound. Uma viagem até a Jamaica. Reggae Sound. Muito bem, fala aí galera, salve, salve, nação regueira do Pará, do Brasil, do mundo. Tá começando agora mais um programa Reggae Sound aqui na sua Marajoar, hein? Mil cento e trinta. E aí, como é que tá nesse sabadão? Tudo de boa? A partir do meio dia, você é o nosso convidado pra fazer uma viagem até a Jamaica, curtindo sempre as melhores pedras. E no comando da pista, os DJs Chris Tony e Leandro Roots da equipe de vinil Black Lion, trazendo sempre novidades, hein? Informações e muitas dicas pra você que fica aí coladinho com a gente durante sessenta minutos. Ó, e não se esquece de dar uma passadinha lá nas redes sociais da Black Lion, YouTube, Instagram, Facebook e Twitter. É só você mandar lá, Reggae Black Lion e ativar o sininho, hein? Muito bem, aqui é o Tom nos comandos da Super Marajoara pra começar mais um Reggae Sound. Reggae Sound. Reggae Sound. Todo sábado ao meio dia, Reggae Sound. No, 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 you don't love me and I know now. No, 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 you don't love me and I know now. No, 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 you don't love me and I know now. Cause you left me, baby, and I've got no place to go now. No, 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 I'll do anything you say, boy. No, 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 I'll do anything you say, boy. Cause if you ask me, baby, I'll get on my knees and pray, boy. Yeah, the people. Yeah, the people. Yeah, the people. No, 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 you don't love me and I know now. You don't love me and I know now No, no, no You don't love me Super Marajorara Lucifer, son of the morning I'm gonna chase you out of earth Reggae sound I'm gonna put on a iron shirt And chase Satan out of earth I'm gonna put on a iron shirt And chase the devil out of earth I'm gonna send him to outer space To find another race I'm gonna send him to outer space To find another race Satan is a evil host man But him can't choke sit on a man So when I shake him my last in hand And if him slip a gun with him hand I'm gonna put on a iron shirt And chase Satan out of earth I'm gonna put on a iron shirt And chase the devil out of earth I'm gonna send him to outer space To find another race I'm gonna send him to outer space To find another race Oh yeah He may be dropping For I can run He can't stand up To judge a son He may be left here With him gun Dig up with him bomb I'm gonna put on a iron shirt And chase Satan out of earth I'm gonna put on a iron shirt And chase the devil out of earth I'm gonna send him to outer space To find another race I'm gonna send him to outer space To find another race Satan is a evil host man But him can't choke sit on a man So when I shake him my last in hand And if him slip a gun with him hand I'm gonna put on a iron shirt And chase Satan out of earth I'm gonna put on a iron shirt And chase the devil out of earth I'm gonna send him to outer space To find another race I'm gonna send him to outer space To find another race Super Marajoara A sua melhor sintonia I'm gonna send him to outer space A CIDADE NO BRASIL 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 Yes, I'm on my way It's so hard to see That a woman like you can wait around for a man like me Yes, I'm on my way I'm mighty glad to stay Oh, I'm waiting on that midnight train tomorrow And I know just where I'm going Pack up my troubles and I'll throw them all away Cause this time's in no doubt I'm coming home to stay I'm stuck on you I've got this feeling now Deep in my soul that I just can't Guess I'm on my way I needed a friend And the way I feel now I guess I'll be with you till the end Guess I'm on my way I'm mighty glad to stay Stuck on you I've got this feeling now Deep in my soul that I just can't Guess I'm on my way I needed a friend And the way I feel now I guess I'll be with you till the end Guess I'm on my way Body glad to stay Super Marajoara Super Marajoara O melhor da música jamaicana Você curte aqui Reggae Sound Deep down in Jamaica Closed to Mandeville Back up in the woods And top of a hill There stood an old hot plate Of earth and wood There lived a country boy Named Johnny B. Goode Never learned to read And write so well But he could play his guitar Like a ring in a bell Yeah He said go Go Johnny Johnny B. Go tonight Yeah He said go Go Johnny Johnny B. Go He used to carry his guitar In the gunny sack Sipping in a tree In the railroad track Old engineer In the train Sipping in the shades Strumming with the rhythm That the driver's name Keep realizing I wouldn't stop and say Oh my Oh my How what the boy can play I said go Go Johnny Johnny B. Go tonight Yeah I said go Go Johnny Johnny B. Go Go Johnny Reggae Sound Reggae Sound Les chiens à boire La caravane passe La caravane passe Elle n'a pas le temps de ralentir Tu peux continuer à me trahir Je sais que je vais mourir Mais de ma sombre je vais te haïr Et de ma sombre je vais te haïr Petit chien galeux Gros chien boueux Petit chien baveux Tu me suis racifle et ta dieu Oui tu me suis racifle et ta dieu Tu me suis racifle et ta dieu Tu me suis racifle et ta dieu Música Petit chien bavé, tu me tueras s'il te plaît adieu Tu me tueras s'il te plaît adieu Toujours aux abois, les chiens à boire Toujours aux abois, les mêmes chiens à boire Música Reggae sound Música 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 Terrorists in the city Terrorists in the city Some of them work in the creativity Some of them work in the creativity Don't kill the only thing On the baby with a sub-fantity You know that not really pity Jaja imna gon' have no pity Me say the woman does sap on her belly Me say the woman does sap on her belly Jaja drown im dead and gon' Jaja know that im history still a gon' As we im dead but jaja drown on Ay 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 Poli is pull him up a con' And im friend dem run and gon' And im friend dem run and gon' Beng den hum den a den gen gen gon' Beng den demen a den gen gen gon' Beng den run and 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 gon' Não dá baby a sua quantity D'you know it's not really pretty Just a em na go' have no pity Me see the woman does a wallah belly Me see the woman does a wallah belly Bing-geng-geng-gong-geng-gong Aba-al-she-disab-al Bing gen-geng-gong-geng-geng Aba-al-she-disab-al A CIDADE NO BRASIL 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 O melhor da música jamaicana. Você curte aqui. Reggae Sound. Muito bem, de volta por aqui com mais um Reggae Sound. Agora você vai ficar por dentro das informações do cenário reggae. Reggae Sound. Vamos saber um pouquinho mais sobre a vida e a obra dos cantores e bandas que nos emocionam no cenário reggae. Hoje vamos falar do cantor Larry Marshall. Nasceu em 1941 em Lawrence Park, na Jamaica. Ele passou seus últimos dias em Miami, onde vivia e trabalhava no ramo da construção. Infelizmente, ele não conseguiu se sustentar na sua própria música e, certa vez, disse que os frutos dos seus maiores sucessos foram colhidos por outras pessoas e não por ele. Uma realidade que é bastante comum na ilha do Reggae. Ele também era conhecido por ser primo de Aston e Carton Barrett, músicos que acompanharam o Weillers, Bob Marley, Peter Tosh e Bunny Weiller. Um dos seus maiores hits, Nanny Goat, é considerado por muitos como o primeiro reggae gravado no estúdio One The Dude, marcando a transição do Rockstead para o ritmo jamaicano que ganhou o mundo. Durante sua carreira, ele conseguiu diversos outros sucessos na Jamaica, como Troll McCorn, de 1971, a Edmirio, em 1975. Ele faleceu em 25 de agosto de 2017 e, claro, os DJs da Black Lion trouxeram uma sequência especial para homenagear esse grande cantor. Vamos juntos ouvir o som de Larry Marshall. Todo sábado, ao meio do dia, reggae sound. Super Marajoara, Super Marajoara, a sua melhor sintonia. Seis f calls a pússeram. Seisymour represa você. Seis bem se gostou. Seisemour魂. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Reggae Sound, o programa da Massa Regueira Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí